La creme da Cacau Show, gostoso, mais frimoso, mais leite, quero mais la creme. Coloque na agenda, dia 21 de novembro, às 9 horas, reinauguração da Cacau Show. Venha saborear com a gente nossos deliciosos chocolates. Loja ao lado da Eletro 10. Para saber mais, ligue para 1936717776. Feliz hoje! O chocolate maravilhoso, sabor delicioso, sempre quero mais la creme.